Olá pessoal, agora 8h47 da noite aqui, encerrando aí o estado do Kansas, hoje cruzamos do Nebraska pra cá, onde que a situação estava crítica e aqui não muito diferente, porém um estado aí que os milhos estão mais adiantados aqui no Kansas, a gente já na entrada viu as primeiras lavouras pendoadas, porém nos chamou a atenção aí a coloração meio esbranquiçada, plantas caídas e aí paramos para verificar, havia passado aí uma ventania com chuva de granizo, então havia milho tombado, milho com as folhas cortadas. Olha só como está seco nesse lugar, aqui o ano passado provavelmente tinha soja, eles fizeram rotação e agora olha aqui ó, completamente seco o chão. A situação aqui é igual ou pior do Kansas, muitas lavouras em estado crítico aqui, pode-se dizer que 30% das lavouras estavam boas, porém necessitando da chuva logo também. Lavoura, olha o contraste aqui ó, aonde tem o pivô e aonde não tem, o pivô passou aqui do lado, ele não chega até aqui na ponta e dá uma olhada a altura desse milho ó, está com mais de um metro e noventa as plantas, enquanto aqui do lado ó, está com um pouco mais de um metro, folha retorcida e o milho seco. E os outros 70% em estado crítico aí, já com sinais que está perdendo produtividade aí e se persistir a seca aí nos próximos dias, haverá prejuízos grandes. Pessoal, estamos aqui no meio do estado do Kansas, nos aproximando de Wichita, o estado que mais produz, em torno de 150 quilômetros, a cidade que mais produz aqui dentro do estado e nos deparamos com algo muito interessante aqui no Kansas. Todas as lavouras de norte a sul, por onde a gente passou, estão necessitando de chuva, seja de soja, seja de milho, um pouco diferente aí do que a gente viu no Nebraska. No Nebraska você vê muita irrigação, então você via essa situação nas bordas, era muito semelhante, mas aqui não, aqui é toda lavoura. Vejam que a gente está a uns 70 metros aí da rodovia, né, da bordadura, na outra bordadura lá nós estamos pelo menos a uns 150 metros e a condição da lavoura de milho é essa. E é normal ver a maioria das lavouras, inclusive lá no início, conforme vocês vão ver no vídeo, passamos por lavouras, não foi uma área muito extensa, né, mas andamos ali quase 20 quilômetros, vimos muitas lavouras aí que o milho caiu com o vento e também a questão do granizo. E aqui, olha, longe, ó, isso se estende longe e olha o solo aqui, a umidade, ó, olha a poeira que levanta aqui, ó. É impressionante, essa lavoura o ano passado tinha soja, ó, a neve veio, protegeu e ainda não teve chuva suficiente para decompor isso daqui. Então, é um fator muito interessante. Então, Nebraska, muito seco, porém, é um estado que tem muita irrigação e aqui no Kansas, não. Aqui está muito seco e tem pouca irrigação. Além da temperatura, nós estamos agora, vocês podem converter aí, está 104 graus Fahrenheit aí. Por onde nós andamos aí dentro do estado, as lavouras de milho, todas pendoadas, porém, encontramos muitas lavouras. Aqui é um exemplo de uma planta aqui, que já está quase pendoando aqui, falta abrir duas ou três folhas, mas milho dessa altura aqui já pendoado, ou seja, lavoura que sentiu já desde o início. E a soja, não diferente dos outros estados, até sendo um pouco repetitivo, mas muitas lavouras com problema de estande, ou seja, problema no plantio também. Conforme nós avançávamos para o sul, onde que fomos, em Wichita, víamos que as lavouras estavam ruins, porém, algumas dando sinais de melhora, mas a gente já chegava próximo do fim do estado e próximo da região produtora. Onde que tem aqui muita produção também de alfafa aí, para alimentar o gado no período do inverno. E agora estamos aqui, então, indo para a cidade do Kansas, acabemos de passar a cidade de Emporia, né? Indo aqui, estamos agora no oeste, indo para o nordeste aqui do estado, onde que vamos ingressar amanhã no Missouri ali, passando por Santiluiz, uma região produtora, um estado também que tem um noticiado que está com problemas sérios aí da chuva. E aqui, para mostrar para vocês, dentro dessa lavoura aqui, já temos milho aqui, alguns abrindo o pendão, como essa planta aqui, né? Porém, olhem o solo aqui, olha o jeito que está rachado esse solo aqui. Então, isso chama muito a nossa atenção. Então, ó, sofrendo, ó, a poeira que levanta aqui, ó, por mais que a hora já está escurecendo, mas totalmente seco. E uma lavoura que você passa da estrada, se você não olhar, passa despercebido que ela está sofrendo estresse. Ou seja, tirando de tudo que nós vimos até agora, tirando os estados de Iowa, Illinois e o sul de Minnesota, que tinham lavouras mais boas, todos os outros estados com problema de stand, com problema de falta de chuva, e mesmo onde choveu, as chuvas fazem reserva aí para menos de dez dias. Então, vamos ficar de olho daqui para frente o que pode vir nas lavouras americanas. De mais, nós agradecemos, nos acompanhem, sigam nas redes sociais aí da ProSoja Mato Grosso, arroba a ProSoja MT e também do Aproclima, para continuarem acompanhando as informações da Safra Americana 2023. Um abraço a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho